Corujas e corujitos, sigam o canal do Maldigo no Instagram, no YouTube, no Spotify. Nós estamos em todas as plataformas digitais e o nosso álbum é The Gates of Babylon. Vocês podem conferir por lá. Sigam a gente e mandem os seus comentários. Eu fico muito feliz ao recebê-los, tá bom? Beijos, trevas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho